Noite de sábado, a Guarda Municipal de Uberaba, Polícia Militar, Departamento de Posturas do Município e Juizado de Menores se reuniram para uma grande operação. É a operação denominada Tolerância Zero. Ao meu lado, o chefe de policiamento da Guarda Municipal, Marco Túlio Janvec. Janvec, qual que é a programação para essa noite? A programação na noite de hoje é Tolerância Zero, Patrulha do Silêncio, um apoio aí da Polícia Militar nessa operação Tolerância Zero, onde, como você disse, nós vamos atender aí as solicitações que ocorreram no Departamento da Guarda Municipal e junto ao Copom da Polícia Militar. E alguns pontos críticos da cidade serão alvo de abordagens pela Polícia Militar e Guarda Municipal com o intuito de coibir a perturbação do sossego. De acordo com o Código de Trânsito, a película preta na frente é proibida, ok? Então vai ser pedido ao condutor que retire a película. Você não sabia que não podia usar a película na frente? O carro não é meu. Viaturas da Polícia Militar e da Patrulha do Silêncio cercaram aqui a Praça da Mojiana, no bairro Boa Vista, em menos de 10 minutos que nós estamos aqui, várias irregularidades. Sim, a Polícia Militar detectou após a abordagem de blitz de trânsito que o condutor estaria conduzindo quatro rodas e necessitaria a categoria B, porém ele apenas apresentou a categoria A, ou seja, diferente a exigida pelo CTB, com esse propósito nós estaremos fazendo o recolhimento da CNH do mesmo. Encerrada a operação Tolerância Zero aqui na Praça da Mojiana, no total foram três autuações e duas remoções, sendo a mais grave uma contravenção penal por falta de habilitação. Nós seguimos agora em outros pontos da cidade. MÚSICA 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 Obrigado.